Boggle Slam é um jogo em que é preciso jogar logo. Aqui, piscou, e lago vira mago. Que vira gago, que vira gato, que vira pato, que vira tato, e até um jato. O fato é, em Boggle Slam, e não for rato, acaba indo pelo ralo. Boggle Slam, um jogo de cartas original Hasbro.